Isso aqui, gente, são os pães que eu fiz ontem, tá? Aqui tem uma receita de pão, o pão semi-integral, que eu ensinei na aula de ontem. E aqui eu tenho um saquinho de celofane, não é aqueles saquinhos normais, não, tá? Mas nada impede que você use, nada impede que vocês usam, usem aqueles saquinhos, tá bom? Aqueles de porção, né? Esses aqui são celofane, porque eu já tinha aqui e eu achei que ficou mais bonito, tá? E o que eu fiz aqui? Eu simplesmente amarrei esse saquinho bem amarradinho com sisal. Aqui eu tenho sisal natural, tenho sisal verde e o sisal mesclado. E coloquei umas tagzinhas aqui, ó. É claro que tem todo um caprichozinho com umas flores secas, com o tribo, que eu acho super bacana, né? Eu fiz os lacinhos, tal, amarrei e pronto. Se eu fosse vender esses pães, eu com certeza venderia eles assim. É difícil, gente, a gente encontrar um pão vendido assim. Ai, Fernanda, mas isso vai me custar quantos centavos a mais? 20 centavos da tag, mais, sei lá, 30 centavos da florzinha, né? Fica muito caro isso, gente. Isso aqui é que vai fazer a sua diferença. A diferença no seu negócio, tá? Isso aqui também, claro, né? Porque se a pessoa se deparar com um pão, com uma tag toda bonitinha, com um lacinho, com um trigo, gente, isso aqui ela vai poder dar de presente, tá bom? Não é só para consumo da pessoa. Então, com certeza que aqui vai ser cobrado um preço o quê? Mais elevado do que se fosse o pão só amarradinho na sacolinha, né? Então, isso aqui já impressiona o cliente, tá certo? Eu só queria mostrar para vocês como é que ficou o meu pão depois de embalado, tá bom? Então, a gente sabe que temos aqui no mercado, né? Os nossos adesivos com as nossas tags. Tags são etiquetas, tá, gente? Com o nosso nome, o nome do nosso negócio, etc e tal, né? Que a gente sempre coloca. Se você está começando e não tem dinheiro para fazer isso, gente, essa tag aqui é uma tag em transparência. Ela tem o rosê, né? Ele é um... como que chama isso aqui? É rosê, mas não é dourado. É um não sei o que rosê, sei lá. Ah, é brilhoso, tá? Não sei como é que fala. E aí, gente, é rosê. Isso aqui nem adianta, tá, gente? Esse aqui é meu telefone antigo. Detalhe, eu mandei fazer mil tags, não, 500 tags. E sabe o que aconteceu, gente? Clonar meu WhatsApp. Aí, o que eu tive que fazer? Acabou, né? Acabou a tag. Eu só estou mostrando aqui para vocês como exemplo, tá bom? Isso aqui eu mandei fazer na internet e tal. Só que uma tag dessa, ela fica o quê? 49 centavos, 50 centavos. Eu uso também os adesivos, tá? Mas se você está começando agora e você não dispõe desse dinheiro, né, para você mandar fazer os seus adesivos, a gente tem a opção das tags que você mesma pode fazer aí na sua casa. Eu ensino as minhas alunas a fazer essas tags lá no meu curso, tá? A usar. Daqui a pouco eu falo o aplicativo que a gente usa, tá? E antes de falar, de explicar para vocês como é que nós vamos deixar essa tag bem bacana, bem bonita, eu vou dar um exemplo para vocês de tags... Fernanda, como que a gente pode atrair o cliente só com uma etiqueta? Como que a gente pode fidelizar o cliente com uma etiqueta? Eu não sei. Aí que está a estratégia do negócio, né? Aí que você tem que usar a sua cabecinha e botar para funcionar, tá bom? Ou então, me seguir, né? Cola em mim que você brilha, né, pessoal? Eu imprimi aqui dois tamanhos. Essas duas... Eu só, claro, né? Eu só... Como que eu falo, gente? Eu só coloquei três tipos de tag na mesma folha para mostrar para vocês, né? Porque senão o que eu faria? Eu colocaria o mesmo tipo de tag na folha inteira, tá bom? Então, aqui eu tenho tags de 5 centímetros e aqui eu tenho tag, ó, onde está balançando meu dedo, de 6 centímetros. Fernanda, dá um exemplo para nós de uma tag que atrai cliente. Vai vendo, gente. Ó, primeira tag, vou dar vários, tá? Primeira tag que atrai clientes. Um mimo para você. E aí a gente volta a falar de quê? De cortesia, tá? Um mimo para você é um tipo de tag que você atrai cliente. Porque quando você dá uma cortesia, né, o que que acontece? Existe a reciprocidade. Se aquele cliente não comprar de você naquela hora, ele vai lembrar de te agradecer de alguma forma. E como que ele vai te agradecer? Por exemplo, te indicando. Junto com essa tag, ou então até separadamente, você pode usar, ó, Essa tag aqui, ó, olha a estratégia, gente. Essa primeira tag, dá para ver? Essa primeira tag aqui tem o quê? Tem, registre esse momento. E aí vem o meu arroba, Fernanda Yamal. Ou seja, a pessoa que receber esse presente que você está dando, Seja mini pão, seja mini bolo, seja bolo, Ela vai fazer o quê? Ela vai registrar esse momento e vai te marcar nas redes sociais. Por que que isso atrai cliente? Porque ela vai estar divulgando o seu produto. Então, os amigos dela, que vê ou dele, que virem, né, Esses stories ou esse post que ela fizer, Vão saber quem é esse arroba Fernanda Yamal aí. Quem ver, com certeza, tá? Vai falar o quê? Quem é essa Fernanda Yamal aí, né? E aí vai fazer o quê? Vai clicar em cima e vai parar lá no seu Instagram. Ok? Outro exemplo de uma tag, de uma... Eu estou falando tag aqui, gente, etiqueta, tá? De uma etiqueta ou de uma tag estratégica. E, inclusive, para facilitar a vida do seu cliente. Gente, assim, assim. O que é que está escrito aqui nessa tag? Está escrito o seguinte. Prepare-se para se deliciar. E aí tem o quê? O QR Code do meu Instagram. Que é coisa mais fácil do que a pessoa ter que entrar no Instagram dela, Procurar pelo meu nome. Ainda mais se você tiver um nome. Que é assim. Maria, underline, bolos caseiros, ponto, artesanais, underline de novo. Entendeu, gente? A dificuldade, né? Da pessoa te marcar, né? Aqui, ó. Essa tag é estratégica. Por quê? Porque ele vai entrar no seu Instagram por meio da QR Code. E aqui embaixo, do QR Code. E aqui embaixo, está aqui, ó. Abra a sua câmera e aponte para essa imagem. Esse aqui é meu QR Code do Instagram. Tá bom? Agora, o que você pode fazer também? Isso tudo, gente, é para atrair clientes, tá? Essa tag aqui é do WhatsApp. Ou seja, né? Se você mandar uma tagzinha junto com o produto, ó. Permita-se ser feliz. Encomende seu bolo fresquinho. Tá? E coloco o QR Code do WhatsApp. Ou seja, a pessoa não vai ter que ficar digitando, entendeu? Salvando o seu número para entrar no WhatsApp e fazer o pedido dela. E, claro, isso aqui vai estar junto com o seu produto, né, gente? Então, isso vai fazer o quê? Facilitar a vida do seu cliente. Tá certo? E como é que você pode fazer isso aqui? Você pode usar essa tag atrás das outras tags. Por exemplo, da tag da sua logomarca, da tag... Ó, gente, eu estou cortando aqui, tá? Se você tem guilhotina, se você tem tesoura zigue-zague lá, sabe? Você pode usar também, tá bom? Ó. Eu posso colocar essa tag aqui atrás. Fernanda, como é que você faz para perfurar? Gente, gente... Eu tenho aqui um perfurador simples, tá bom? Eu venho aqui, ó. Faço um furinho... Pera aí, gente, que eu estou sem jeito aqui. Faço um furinho aqui em cima, certo? E eu posso fazer um furinho também aqui embaixo, tá? Mas só para colocar aquela florzinha que vocês viram, né? Aquela florzinha seca. Peguei duas florzinhas, porque esse aqui é caro também, tá? Não é que é caro. Isso encarece. E duas já vai fazer um efeito legal. Tá, ó. E aí eu quebro aqui. E eu fiz dois furinhos, né? Eu venho aqui, passo por trás... Dá para ver aí, Diego? Ó. Olha como ficou bonitinho isso aqui, gente. Vai fazer uma bagunça, hein? Ô, socorro. Tá vendo? Olha que bonitinho. Aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma